son Gonna Fala aí galera beleza então Härliaide345 Mais um vídeo Vocês vão contar de volta aqui com a série de Brutal d1m É aqui jáني senta no meu nome pro já Deixa eu dar Steve aqui load nessa porra Pra ela poder começar direito nessa porra né E aí Perdi a armadura, mas tô viva, né? Eu vi menos líder aqui, né? E aí, peraí Aqui, 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 eu já... Tem que ter que deixar um monte Peraí que eu já encontrei um pego ali É... Peraí que eu tô jogando aqui Só matar esse capetinho aqui, né? É... Eu não tenho que... Eu vou até baixar O volume aqui do jogo mais um pouquinho Porque eu notei que... Porque eu notei que a minha voz Tem sido um pouco baixa nos últimos vídeos, tá? Então eu vou até baixar aqui, né? É... Porque, tipo, no... No segundo episódio, eu... Sim, eu tô falando do segundo episódio ainda, tá? Eu nem sei se eu baixei mais ainda Do segundo episódio, né? Mas... Qualquer coisa eu já baixei mais um pouquinho, né? Eita porra, quase matei aqui o cara Coitado, beleza Já temos um Buddy... É de Shotgun, né? É de Shotgun, beleza Buddy de Shotgun Então... Esses daí são melhores que os de pistolinha, né? Tô... Dando por aqui... Dando por aqui, né? Porque... 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 Porque tinha escolhas que eu não sei Porque que eu peguei também... Não sei... Tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo, fugindo, fugindo... Fugindo, fugindo, fugindo... Opa! Opa! Que delícia! Eu vou começar aqui dando Fatality nos demônios Não vai papar kill porra nenhuma aqui, ó... Cheguei aqui já papando kill... Papei dois kill aqui, ó... Dos demôniozinho... Que delícia, né, cara? Que delícia! Esse demônio invadindo a Terra e nós aqui só... Limpando na... Na... Na base do Fatality mesmo... Que delícia, cara! Peraí, acho que eu... Eu tirei o volume do jogo, eu acho, cara... Que merda, cara! Eu acho que eu tirei o volume do jogo... Peraí... Ok, agora o volume tá de volta... Vamos ver aqui... Eu acho que aqui atrás deve ter um ciclo de provavelmente... Porque eu vi uma... Mas peraí... Ah não! Tava aqui atrás do demônio... Beleza! Deu um delay na minha fala mesmo... Não é... Não deu delay no áudio não... Fala mesmo que deu um delay... Eu que... Tive um delay... Eita! Cadê o demônio? Eita! Nossa! Carai, esse dele não tinha visto ainda! Meu Deus, aí! Que brutalidade do carai, hein! É, então o que é aqui? O nome do mod é Brutal Doom... Se que é... Se que é flores e arco-íris, né, Bruno? Porra... Bruno... É... Por quem não sabe meu nome é Bruno, né? Prazer... Por quem não sabe meu nome é Bruno... Por quem não sabe meu nome é Bruno... Eu liguei a tração nick... Peraí que tem mosquito gigante aqui na minha... Testa aqui... Peraí... 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 Acho que eu matei esse desgraçado... É... Toma no cu... Tem que ir pra lançar o mais! Eita... Que parra! Xazam cara! OK... Eita! Chegou outro demais aqui! Olha o demôniozinho! Tem que ir pra cá! Espere aí! Tem que ir lá! Tem que ir pra cá! O que é isso? Tem que ir aqui! Tem que ir pra cá! Tem que ir pra cá! Eu acho que é muito bom que nessas campanhas depois da... A única campanha que eu jogo bem pra mim é... King of the Dead... King of the Dead, né? Que é a primeira, no caso. Hum... Peraí... Ah, tá. Aqui eu tô ligado. O que é que eu tenho que fazer? Eita! Meu Deus do céu, faz merda! Ali eu acho que... Hum... Hum... Ainda o prazer... Limpe o seu de.. Só que o seu de.. O que você pode usar, pode passar pra você? Tô usando os fatalities, né? Beleza. Pera aí. Vamos tocar lá. Eita, cara. Começou a chover aqui. Pera aí. Se eu vendo um barulho forte aí foi mal, mas aí que começou a chover aqui. Eita, caralho. Chazã, caralho. Pera aí que não dá pra pegar essa paradinha só como se fosse milho. Eita, pera aí. Começou a chover aqui, eu vou fechar a janela. Caralho, começou a atrovejar tudo. Meu Deus do céu, pera aí. Caralho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá chovendo. Fala pra caralho. Parece que tava caindo o mundo aqui. Meu Deus. Deu. Foi. Beleza. Eita, caralho. Tô mandando aqui do nada. Ai, merda. Tem esse problema de... Com essas caveirinhas aí, né? De dar o fatalismo das caveirinhas, né? Que o marino ele pegue e depois se taca. E se eu tiver perto de uma parede, é uma merda. Porque eu tô mudando. Acho que você já não... Já... Talvez já tenha não... Talvez não. Eita, caralho, velho. Cara, a gente... Nossa, velho. Essa animação eu não tinha visto ainda. Pera aí. Ali, esse aqui não é nada demais. Não, não é nada demais. Só tem um... Trouxe azul ali. Chazã, caralho. Vão lá. Não, ok. Vão entrar aqui. Aqui, ele é o... Como ele... Sobe ali de boa, né? No fogo e não pega fogo. Né? Ele deve ter proteção contra fogo no rabo. Que merda. É. Vão ver que... Que, que... Não, não tem nada. Não, não tem nada. Opa. Opa, tem uma plasma ganha aqui. Sério? Beleza. Valeu, mas só que eu já tinha minha, né? Pô, eu coloco aqui. Se ele não ganha no Smash Mode, ele dá mais dano, mas... Porém, eu não curteza ele muito aqui. Né? Fatality, né? Aqui, ó. Não, tô entendendo nada pra pegar Fatality, né? Né? Não tem graça. Não, não tem graça. Nossa, que delícia, né? Estou prevendo... Estou prevendo sangue e morte de destruição. Eita, carai. Ah, esse? Meu Deus. Peraí que ali já deu um brutalitzinho aqui. Chazão, carai. Pra quem não entender como é que eu não tô morrendo é que sempre que a gente faz um brutalitz, a gente ganha 10 de vida, tá? Então, tipo, né? É bom pra recuperar a vida, até. Como, tipo, é só um inimigo, assim, então. Eita, peraí. Valeu por ajudar a Impy. Eita, carai, Impy, filho da puta. Meu Deus do céu, peraí. Carai, eu preciso muito de vida, meu Deus do céu. 24 de HP, cara. Meu Deus do céu, viu? O que que eu falei, velho? O que que eu falei das caveirinhas há pouco tempo atrás? Essas caveirinhas só me fode, cara. Olha aí, velho! Olha aí, mano! Tem que começar tudo de novo. Se não, moral, essas caveirinhas só me fode, cara. Olha aí, velho! Não, não, não. Eu não vou nem salvar aquele marino lá, cara. Ele que se fode. Na moral, não. Não, vou lá salvar sempre. Vou dar uma rampezinha aqui. Carai, que... Ele deu um rolamento louco ali, mano. Nossa, que foda. Não sabia que eles faziam esse. Carai, ele é um marino de me negar agora. Que delícia. Meu Deus, aqui. Beleza, matei todo mundo. Mano do céu, pera aí. Tá chovendo forte pra caralho aqui. Cara, se duvidar, eu só vou fazer essa fase aqui mesmo, tá? Porque, né? Vai que... Deu um problema de regula aqui, né? Em casa, né? E eu não tô muito afim de gravar com o bater do computador. Porque... O notebook, né? Porque... O bater do notebook não quer vou gravar. Porque sempre que acaba lá... Agora não é que já tá, né, cara? Shazam, caralho. Olha, tá os demonos aqui na base do Fatality, mano. Ah, merda, eu queria fazer Fatality no Kakodemon. Que no Kakodemon é foda, cara. De fazer Fatality. Mano, mano... Mano, até hoje eu não sei se tem Fatality no... No... Cyberdemon ou no... No Mastermind, né? Que são... Que no caso do Cyberdemon é o chefão dessa campanha aqui. Da... Da Inferno. E o Mastermind é o chefão do... Do... Não. Esse aqui é Shards of Hell. Então, a Shards of Hell é o... É o... É o... Cara, é o... Cyberdemon. E a... E a Inferno é a... É o Mastermind. Então, tipo... Então, tipo assim, é... Eu... Não sei, né? Se... Olha esse capetinho aqui. É por isso que eu dei usar Fatality no Kakod. Na moral, eu nem sei por que eu uso Fatality com eles, mano. Porque, tipo... Eles não dão um bônus de vida com 12, né? Então, tipo... Não tem... Eita, pô. Peraí. Só pega aqui. De boa. Desenferidinho. Pega aqui, talzinhos. HPzinho, né? HP... HPS, né? Hospital aqui. Hospital aqui. Hospital por aqui, se você pode conseguir vida através de Fatality. Hospital por aqui, talzinhos. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Vai, vai, vai. Aí, cara. Shazer, cara. Pena que não dá pra usar essa porra, né, mano? Pena que não dá pra usar a espinha dele como... Como arma, né, cara? Que pena. Como você foi? É, tá marocando. Cala, tem... Eita. Shazer, caralho. Caraca, puta que dispara aí, filho da puta. Beleza, agora peraí que isso tem que vir pra cá, aqui atrás. Ah, vou pegar... Vou pegar a paragem aqui porque eu não posso vir direto. Ok. Não vou pegar nada dele de novo. Se eu vim aqui, né, vou pegar aqui a munição e talz. Ah... Ok, peraí. Agora eu vim aqui, peraí. Vim pra cá. E era pra abrir ali. Vou pegar um circuito, deixa eu ver peraí. Não, tá. Peraí, ok. Deu. Beleza, mexeu. Tá, vamos vim aqui. Olha aí, mano. Ah, fica... Nossa, eu sou muito burro. Tipo, nossa, amor. Agora que eu fui ver que essa merda fica no inventário. Nossa, que bosta, velho. Peraí. Vamos tocar duas... Nossa, o maluco, ele foi que faleceu ali. Vamos ver. A cabecinha fica por cá também. Nossa, tipo, a gente tocou uma cabecinha do cara e ele morreu. Mano, mano. Esse daqui, velho, é muito brutal, cara. Sério, velho. Tipo, pegaram a do cara e começar a dar cunhada nele até a morte, velho. Muito brutalidade, velho. Sério, é brutalidade demais. Até pra mim que tá acostumado com isso, velho. Sério, velho. Tipo, porra. Ah, velho. Impa por kill, cara. Toma no cu. Tá ligado? Até no jogo, meus... Até no jogo... Até no jogo que eles estão juntos, tá ligado? Eles papan um kill, velho. Vou ter que perder. Ah, meu Deus do céu. Olha aí, velho. Eu quase morri de novo, velho. Esse é doido de atrapalhando demais, velho, mod. Melhor do céu, velho. Eu não posso... Pera aí. Ah, velho. Caralho. O jurado que eu tinha morrido. Melhor, espere aí. Cara, o jurado que eu tinha morrido, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. Daí eu ia desistir. Eu ia gravar isso aqui em outro dia, mano. Tá doido. E aí, a gente lia essa fatality. Nossa, eu também fui... Fui reto ali, mano. A bola de... Eu dei, sei lá. A bola de plaza, ninja sex, o demônio que faz. E aí... Tem um... Tem um... Tem um... Opa, tem seus furos aqui. Tem um... O demônio que tá me ensinando. Ok, peraí. Beleza. Consegui vida. Ótimo. Ó, isso aí daqui. Eita, cara. Cara, é surpresa, motherfucker. Fatalidade. E aí, acabamos. Refinaria. Vamos lá agora. Demos lab. Será que é a última fase que eu vou fazer, né? Ah, beleza. Vem aqui. Aqui eu sei que tem um secret aqui, ó. Vai começar aqui com essa armorzinha. É pouca armor? É muita pouca armor. Mas nem já ajuda. Ah, velho. Esse aqui eu me lembro que eu morria pra caralho. Peraí, aqui eu tô sem nada, né? Então... Deixa eu pegar aqui, ó. Um riflezinho aqui. Um riflezinho, caralho. Vem me pê logo pra porra da shot, mano. Riflezinho, mano. As ideias do caralho, mano. Dá pra riflezinho, riflezinho. De coé rola, mano. Vem me pê logo pra shot, como que é GG. Ah. Ok. Vamos lá, vamos ver aqui. Ali atrás é um demôniozinho e tal. Ai, deixa eu atacar uma granagem ali. Shazam, caralho. Shablau, porra. Beleza. Seguiu, seguiu, foi ver lá. Tem que aqui não tem porra nem. Deixa eu ter umas munições. Eu acho que foi a munição que eu peguei ali. É, então... Peraí, tem um... Vamos por aqui, aqui. Geralmente tem... Pode se encontrar uma... Para a gente... É... Como eu posso falar. Opa, peraí. Aqui tem que... Que é tipo... Tipo... Tá bom, peraí que eu sei que eu tenho que ter que ter uma linha aqui. Esse bloco aqui vai fechar aqui, né? Então... Na verdade, só sobe ali, né? Mas... Na hora que os mods não deixam a gente subir ali, nem de boa. Ok, peraí. Opa, mais um marine. Beleza. Agora estamos com três marines, né? Fora eu, né? Fora a gente. Ah... Aqui é fora, porque tipo, se você não... Se você não se cuidar, você morre aqui. Foda, passaria. Pelo aqui, porque isso aqui eu não vou levar até aqui. Então... Então... É... Ah, sim, aqui. Ah, mas aqui é só para baixar, né? Não dá demais. Peraí que eu acho que tem um... Peraí que eu acho que tem um... Peraí que eu acho que tem um... Eu acho que tem um secretzinho por aqui. Eu não sei não. Ah... Ah, ok. Aqui já foi. Peraí que eu tomei para o DJ aqui, só me localizar. Ah, tem que vir para cá. Ah... Tem um demôniozinho com os que eu btei, eu já sei. De outro lugar tem que ir para o DJ aqui. Ah, btei lá. As erenças, porra, assim. Só não me lembro direito como é que é as fases, mas eu me lembro, mas eu lembro das coisas. Eu vou usar das lembranças, né? Faz as lembranças de infância. O cara do meu infância, cara. Mata demônio na infância. Ah, mas precisa da violência ou não? Isso é óbvio, já. Ah, pô. Peraí. Ah, ok. Ah. Ok. Ah, pena que eu não tenho... Reapens remode, velho. Eu vou ver nada, fatality. Eita, caralho. Caralho, mesmo assim, deu uma fatality aqui nesse filho da puta. Explodiu o meu leão-meio. Cortou o meu leão-meio com uma bala de doze, velho. Porra, mas nós somos um bichão mesmo, hein, mano. Marina é um bichão mesmo, hein, doido. Eita. Eu acho que eu já perdi o Marine, já. Tá, ok. Ah, filha da puta, não aconteceu. Cara, que desgraça, mano. Peraí que eu vou voltar lá. Eu vou pegar... Eu vou passar por lá. Peraí, eu sei que não é necessário, mas eu vou passar por lá. Vou pegar aquela merda lá, tudo direitinho. Tudo direitinho, tudo direitinho, tudo favorável, né. Agora vamos ver pra cá, né. Pegamos ali só pra pegar mesmo, né. Porque acho que a gente nem vai usar. Caralho, eu não sou um desgraçado agora. Nossa, eu sou um cabro da peste agora. Opa, ó o cabelo que eu tenho aqui. Vamos ver aqui a mini-ganda, ó. A rampida dele. Ah, desgraçado, não devo dar. Opa, peraí. Opa, peraí que eu sei que isso aqui é trap. Se eu conheço bem... Eu acho que ele é trap, peraí, deixa eu ver. Deixa eu dar onde é que foi. Tem uns inimigos aqui, não? Ué. Ué, esse aqui também é parado demais pra ser dom, cara. Nossa, não tem nada aqui, não. Eita, cara, deu um celular... Deu um celular lampando aqui agora. Não, então me assustei aqui. Eita, peraí. Ah, não tem nada aqui. Nada aqui, não tem nada aqui mais. Agora eu vou falar do problema. Agora eu vou falar do problema. Beleza. Passamos bala pra caralho, mas matamos demônio, né? Vamos ver pra cá. Acho que isso aqui tudo é secret, na verdade. É, exatamente. E agora eu vou colocar o meu celular aqui. Isso aqui é o matchup que... Ah, aqui, ó. Nossa, demorando aqui não tem que estar ativado. Não tem nada aqui, senão eu morri aqui. Beleza. Vamos botar tudo. Voltando tudo para o... Caralho. Isso é por certo. Isso é pra cá direto. Secrets Revelated, isso é sério. Isso é sério, tem um oco gigante ali. Obrigado. O cara vem pra cá, pega. Eita, esse oco gigante aqui. O oco, o oco deste aqui. Também deve ver quando o cara for pra voltar. Aí o cara se for pra voltar, não. Não do meu normal. Ah, tem um... Um inyoko aqui. Ah, colégio de um nome do meu normal, a gente não precisa fazer esse oco. Inyoko, é... É... Você percebe que o cara... Que o cara tá veseado em pé de família quando ele vê o oco em tudo. Ah, peraí que eu não vejo o outro lado ainda, né? Vamos lá no outro lado. Deve ter munição, provavelmente, também lá. Munição, não sei o que você está. Não, não tem porra nenhuma. Ai, que bom. Sapo de meu tempo. Vamos logo pra cá, vai descer logo. Muita, caramba. Caralho, mano. Ah, aqui. Essa parte meia chutinha. Caralho. Caralho. A gente já preta uma dano da desse porra. Beleza. Isso aqui. Essa parte meia chatinha, velho. Agora a gente vai ver o item que tem um nomezinho que a gente vai ver. Tá, agora a gente vai passar ali em cima. Não sei como, cara. A gente vai passar ali em cima e libera uma porta, né? Não sei como. Ai, beleza. Tá entendendo. A lógica do mundo. Porque a gente está na passagem do inferno, né? Já não. A lógica já começa... Já começa a montar a lógica por aí, né? Só por diante. Só por diante. A gente está na... Não, não. A gente vai passar ali em cima. Não. Ok, peraí. Peraí. Tem resto... Exatamente. Vamos só... Vamos só... A lojinha aqui, né? Ver se não é de novo. Não. Vamos acabar logo esse oco, né? Esse oco. Olha o vício no... Olha o vício no pôr de família. Ai, bosta. Estou me enganando aqui. É o meio de sensação. Beleza. Acabamos aqui. Vamos... Vamos acabar por aqui nesse episódio. Porque ele já está bem longo, já, né? Eu já morri duas vezes. Então, vocês já viram vocês de minha morte. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Para deixar a divulgação. Comenta e curta nas redes sociais. Adicione a sua vida. Esqueça me ajudar muito. Não esqueça o meu canal desse antes. Então, a divulgação é muito importante para mim, né? Mas é isso. Um grande abraço. E... Valeu!